Com o IZ CAD aberto, selecione a ferramenta de desenhar o círculo. Desenhe um círculo na área de trabalho. Em Diameter, coloque o diâmetro desejado e clique em Apri. Selecione a ferramenta do cursor e clique no ícone para posicionar no ponto de origem da área de trabalho. Clique na ferramenta de texto e clique na linha do círculo desenhado. No campo Test, digite a frase desejada. Em seguida, clique em Apli. Agora clique no ícone da fonte e selecione para a fonte ficar centralizada. Clique em Apli e depois OK. Agora clique na fonte e em seguida clique em RET e selecione o tipo de rastreio desejado e clique em OK. Clique no círculo desenhado para deletá-lo. Agora selecione a fonte e clique em F1 para visualizar onde vai ser gravado e depois aperte a tecla F2 para iniciar a gravação. E pronto! Sua marcação arqueada está finalizada. Para mais informações, acesse o nosso site. Círculo desenhado para projetar no círculo desenhado. Legenda Adriana Zanotto